Aprender a importar arquivos TXT para o FITIC. FITIC é um freeware, ou seja, um programa gratuito, que você pode baixar na internet nesse endereço aqui. É um programa excelente para tratamento de dados e eu recomendo fortemente que você aprenda a trabalhar com esse programa se você precisa fazer análises complicadas de dados científicos. Então, essa é a interface do FITIC e é importante começar com um arquivo que seja TXT ou DAT e que ele seja absolutamente limpo. Ou seja, ele não pode ter cabeçalho, ele não pode ter nada depois dos dados, ele tem simplesmente os dados separados por TAB. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo nesse canal mostrando como fazer isso a partir do Origin. Então, depois que você tem o arquivo, vai em DATA, LOAD FILE. Com isso, uma vez que você chegue aonde está o arquivo, desktop, você, clicando no arquivo TXT, você já vai ver aqui a aparência dos dados na forma de gráfico. Então, a primeira coisa que você faz é substitui o primeiro slot, que é esse ALFAT0. Substituiu, temos o primeiro dado. Agora, a gente quer a próxima coluna. A próxima coluna, OPEN IN A NEW SLOT. OK. CLOSE. Então, agora você tem o primeiro dado aqui, que você alinha colocando nesse botão, e o segundo dado aqui, que você alinha colocando nesse botão. Então, perceba que os dados estão aqui e você agora consegue trabalhar com eles no FITIC. CLOSE. 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 CLOSE.